Olá, muito boa noite. Estamos chegando aqui pela Primeiro TV, canais 523 da NET, Grande Florianópolis, 15 da OLE TV, pelas redes sociais e pelo site primertv.com.br. Eu sou André Santos, o programa é Faça Acontecer, chegando na sua noite de quarta-feira. Hoje o nosso programa está especial, como sempre. Temos o Toque do Nutri com Fabrício Bardança e teremos aqui um bate-papo e muita música com Danilo Melo. Tudo isso em meia hora de programa. Já vamos iniciar então agora o programa com aquelas super dicas do nosso Fabrício Bardança, nosso nutricionista. Vai rodar o VT e o Fabrício já chega com a mensagem de hoje. Muito boa noite telespectadores. Está começando mais um quadro do Toque do Nutri aqui no programa Faça Acontecer. O tema de hoje é bem caprichado para vocês. Quem nunca ouviu falar que uma pessoa tem intolerância a algo ou tem alergia a algo? Neste algo vai ser alimentos que eu vou focar. E aí, você sabe qual é a diferença? A pessoa que tem intolerância à lactose, por exemplo, ela tem alergia à lactose, isso é a mesma coisa? Ela tem alergia à proteína do leite de vaca. Ela pode comer as duas coisas por ter intolerância ou por ter alergia? Vamos aprender então um pouquinho hoje qual é a diferença entre uma reação de intolerância no organismo humano e uma reação de reação hipersensibilidade que causa a alergia. Então vamos começar nessa diferença. A diferença entre elas, intolerância e alergia, se dá de acordo com a resposta que o organismo vai ter. Como assim, Nutri? No caso da intolerância, o problema se dará na ingestão e digestão de algum alimento. Exemplo, a lactose, que é o açúcar do leite. A alergia se dará uma reação de hipersensibilidade do nosso sistema imunológico a uma determinada proteína. No caso do leite, a proteína do leite de vaca. Então o nosso sistema imunológico vê essa proteína como um corpo estranho e vai atacá-la. Ao invés de atacar um vírus, uma bactéria, por exemplo, ele vê essa proteína e ataca, certo? Então para você já se familiarizar, que quem tem intolerância à lactose pode consumir produtos leite derivados, por exemplo, um queijo, um leite, porém precisará na versão zero lactose, sem a lactose, que é o açúcar, já que esse organismo terá pouca ou dificuldade de digerir pela falta da enzima lactase, aqui nesse exemplo. E quem tem alergia à proteína do leite de vaca, PLV, ele não deve consumir nenhum leite e nem derivados de leite de vaca, no caso. Porque haverá essa proteína, por mais que seja leite desnatado, leite semidesnatado, leite zero lactose, a proteína do leite de vaca, ela estará presente e o sistema imunológico dessa pessoa fará essa reação, que pode ter alguns sintomas que eu já vou trazer a seguir para vocês, certo? Então vamos lá, recapitulando. A alergia, reação de hipersensibilidade do nosso sistema imunológico. Este é algo que ele vai ver como estranho, corpo estranho, nós chamaremos de alérgeno, de alergia. Alérgeno é todo o corpo estranho que esse sistema imunológico vai reagir. Trouxe o exemplo aqui, então, da proteína do leite de vaca. Mas você já deve ter ouvido falar também que alguém tem alergia a camarão, por exemplo, ao chocolate, à castanha, ao amendoim, né? A gente tem aí outras derivações, outras fontes que podem causar alergia ao organismo humano. E a intolerância, então, vamos recapitular, deixar bem frisado, é a dificuldade que o organismo tem de ingerir e digerir algum alimento. No caso do leite, a lactose, que é o açúcar presente no leite por sua natureza, o organismo vai ter deficiência ou comprometimento na produção da enzima lactase. A lactase é uma enzima e ela vai digerir, então, quebrar esse açúcar. Se a pessoa tem intolerância à lactose e consome o leite, esse açúcar vai chegar no intestino e, na ausência da enzima lactase, as bactérias da flora intestinal, por exemplo, podem fermentar esse açúcar. E na fermentação, ele vai apresentar alguns sintomas. Daqui a pouco eu vou trazer os sintomas de alergia e intolerância para você aí pesquisar e botar uma pouquinho atrás da orelha. Será que tu não precisa se procurar um especialista? Então, investigar que a intolerância é a alergia, o que você pode ter aí de errado com este alimento, certo? Então, a intolerância à lactose, falta de enzima e essa enzima, então, compromete a digestão do leite, aqui trago como exemplo, porque o açúcar é a lactose, certo? Vou trazer alguns dados para vocês. 80% das reações alérgicas vindas de alimentos são causadas pelo leite, ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas, crustáceos e peixes. Então, aquelas pessoas que vão ter alergia, sistema imunológico, verá esse corpo como um corpo estranho, esse alérgico, são essas os alimentos que mais podem causar alergia na população, segundo os dados. 80% das alergias alimentares, elas vêm destes alimentos. Vamos aos sintomas. Anota aí, vê se quando você consome algum desses alimentos que eu trouxe agora, sintomas de alergia, o primeiro que eu vou trazer, desses 80%, quando tu come, por exemplo, o leite, o ovo, a castanha, amendoim, um crustáceo, um ovo, se você não tem alguma dessas reações. Caso tu tenha, é um, oriento, você vai procurar um especialista, um alergista, um clínico geral, que ele também já vai te caminhar, aí para um alergista, e fazer um teste de reação alérgica. Existe já o teste, é algo prático, e não muito invasivo, você faz, e sabe o resultado. Então vamos lá, sintomas de alergia, se porventura tu come algo e sente, manchas na pele, manchas vermelhadas, por exemplo, inchaço de olhos ou boca, diarreia, vômitos, e entre outros sintomas que são aqui da alergia. Então manchas na pele, gente, inchaço de boca e olho, principalmente na boca, porque é onde você ingeriu este alimento, a reação alérgica, ela já pode se iniciar, certo? Porque ali o sistema imunológico já vai começar a atacar, e ela vai virar todo o teu trato gastrointestinal, boca, esôfago, estômago e intestino. E ao longo dele vai ocorrer essa reação. Então a gente vai ter um ataque, né? Literalmente, o teu corpo vai estar atacando essa proteína, porque ele vê como estranha, né? Agora vamos aos sintomas de intolerância. Vamos ver se você não apresenta nenhum deste. Quando consome, por exemplo, o glúten, que vem do trigo, o leite, por exemplo, por conta da lactose, nós também temos intolerância à frutose, gente, tá? Que é o açúcar aí, vindo de frutas, tá? E legumes aí a gente também tem. Então se você apresenta algum desses sintomas, é um indicativo para tu procurar um especialista. No caso da intolerância, a gente apresenta sintomas gastrointestinais. Então eles vão se apresentar no próprio tubo digestório, né? Ao longo do nosso digestório, estômago e intestino. O que pode apresentar, por exemplo, excesso de gases, tá? Então aquela produção de gases excessivos. Quando, vou trazer o leite, né? Que é o campeão que eu estou usando aqui hoje bastante. Quando você consome o leite, por exemplo, começa uma produção de gases acima do normal. É sinal de fermentação. Outros sintomas são dores abdominais. Você come um leite, um derivado. Às vezes a quantidade que tu consome muda a tua reação de acordo com a quantidade posterior. Eu comi uma pizza hoje com muito queijo, a minha reação foi mais. Muita fermentação, muito gás. E até tive, por exemplo, diarreia, que é outro sintoma. Ou constipação, que é outro sintoma que eu posso ter. Ou solta o teu intestino no quadro de diarreia. Ou você pode ter uma constipação, essa tranca, essa prisão de ventre, esse intestino trancado, né? Então nós podemos ter também. Se porventura tu observa que teu intestino desregula, ou solta, ou tranca, após consumir leite, por exemplo, é um forte indicativo que tu possa ter intolerância à lactose, né? Como eu ressalto, é um forte indicativo. Você deve procurar um especialista pra então receber o diagnóstico de intolerante ou alérgico a alguma proteína, tá gente? É muito importante isso. E outro detalhe que pode acontecer na intolerância é a distensão abdominal. Então você fica com aquela barriga estufada, inchada, sabe? Parece comer demais. E não, às vezes é a fermentação mesmo e um dos sintomas é a distensão abdominal. Então vamos trazer o exemplo aqui pra finalizar. Leite de vaca. Quem pode consumir? O intolerante à lactose, desde que seja na versão zero lactose. A pessoa tem alergia à proteína do leite de vaca. Ela pode consumir leite de vaca? Não deve. Ela deve procurar uma fonte alternativa. Um leite vegetal, por exemplo, castanha, amêndoa, leite de coco ou alguma outra fonte, leite de soja, também temos fontes, ok? Então espero que eu tenha ajudado vocês e muitas pulguinhas que tiverem surgido aí atrás da orelha é sinal que tu tem que procurar um especialista. Não brinca com isso, gente. O nosso sistema digestório faz parte do nosso organismo e ele é essencial para o seu funcionamento, ok? Um forte abraço do Nutri e até o próximo Toque do Nutri aqui no programa Faça Acontecer. Muito bem, Fabrício Bardança. Tão conhecedor dos temas, além de nutricionista, mas você tem alguma intolerância ou alergia? Tenho, André. Eu tenho intolerância à lactose. Então eu sinto bem na pele como essas mudanças são necessárias, realmente, essas adaptações. Pois é, passei por essa fase, mas eu abuso muito também e sempre me dou mal com isso. O bom é o que você disse, procurar sempre um especialista. Exatamente, para ter o diagnóstico certeiro, né? Saber realmente que tens o problema. Gratidão pela sua presença, Fabrício. Nos vemos aí no próximo mês, então, com mais um Toque do Nutri. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta teremos um bate-papo e música com o cantor Danilo Mello. Semeando é um pequeno manual de civilidade com lembrete de gentileza, respeito e educação, contribuindo assim para um ambiente mais pacífico e feliz. Adquira seu exemplar através do e-mail livro-semeando-gmail.com Quer lei de graça? Acesse o Facebook na página Projeto Semeando. Ah, o assunto também vem de palestra para todas as idades. Aguarde o seu convite. Acesse o Facebook na página Projeto Semeando. Ricardo Henrique Fotografia Especializado em fotografias de casamento e família Contar histórias memoráveis através da arte da fotografia é minha missão Quer conhecer meus trabalhos? Acesse Legenda por Sônia Ruberti 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 Então foi um modo também de, lá em março, dia 17 de março, André, quando foi decretado, 2020, digo, né? Então a gente teve aquele período de quarentena e achávamos que seriam ali 14 dias. E organizamos um sarau para conectar artistas catarinenses. Então fizemos essas apresentações. Em 2020 foram em torno de aproximadamente 100 apresentações que fizemos em lives compartilhadas com mais de 80 artistas de Santa Catarina, mais de 17 cidades sendo representadas, conectando essa arte, conectando e levando calor pelas redes sociais, né? Para as pessoas, para as casas, aquecendo também os corações dos artistas que estavam precisando dessa interação. É verdade. Cantor e compositor na área da administração, e aí? Como que esses caminhos se entrelaçaram? É interessante essa pergunta, porque eu comecei a tocar, estudar música com 11 anos. Então essa história meio que se entrelaça com a minha vida, assim, né? Eu não consigo dizer quando que ela entrou, porque desde criança eu gostava muito de música. Depois entra a carreira, a trajetória profissional, né? Então as escolhas. E aí segui por essa carreira da pesquisa na universidade, e sempre em 2008 gravei um single de música instrumental, mas escrevia minhas canções, mas ainda não cantava, o Rafa Welter me ajudou nessa empreitada aí de estudar técnica vocal, né? E então em 2018 que lancei meu primeiro trabalho com composições, canções autorais, cantando. E aí uma nova perspectiva enquanto cantor, né? E aí não parou mais. E aí não parei mais, é. Excelente, porque nós temos outras aí, temos remadas, qualquer lugar. Inclusive nós vamos agora encerrar o bloco, né? O nosso segundo bloco com essa canção remadas, pode ser? Remadas, claro, claro. Quantas remadas nessa jornada Quanta água engolimos nessa tormenta Quantos destinos Sei por que vimos E por medo fugimos Esperando clarear na imensidão Naufragamos porque fomos Todos os amores Com sabores e seus dissabores Na intensidade de quem quer De quem se quer O barco se vai O barco se vai O barco já corre O barco vai longe Mas vai sem ninguém Não sei se embarco ou te chamo Nem sei mais se te amo Nessa estrada estranha O que se faz? O barco se vai 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 Danilo Vamos continuar aqui Com o nosso bate-papo Como que funciona O seu processo criativo Na composição das músicas? Essa é uma pergunta Bem interessante Porque a gente Cada artista tem Sua forma de escrever Eu costumo Ela acontece de diversos modos Algumas canções Eu terminei Eu terminei Eu terminei alguns anos Eu terminei alguns anos depois E outra em 10 ou 15 minutos E outra em 10 ou 15 minutos E outra em 10 ou 15 minutos Mas eu gosto muito de escrever Então eu tenho um bloquinho Que anda sempre comigo Está no carro Está na mochila E eu estou sempre escrevendo As poesias E tocando violão E às vezes as coisas se conectam Muito bem Eu ia até te perguntar Sobre isso que você falou Da conexão até Porque às vezes a pessoa Para ali Começa a tocar E acaba saindo a música também Sim Às vezes sai a melodia E a letra Muitas vezes Como você já escreve Então já tem aí também A Arte Iluminará Foi assim A Arte Iluminará Eu tinha escrito E ela é uma canção Que foi escrita na pandemia Com todas essas questões Que vivenciamos De polarizações políticas De dilemas De os sonhos Que ficaram de lado Ficaram para lá Até a gente conseguir Reconectar E que a arte nos ilumina Então como manifesto E eu tinha escrito E um dia eu pegando Fiz essa levada de violão E eu peguei o caderno E bateu Então ela se conectou Eu achei a melodia Para a letra E ela virou uma canção E as suas músicas Também estão disponíveis Aí nas plataformas Ou não? Sim Elas estão no Spotify Algumas com clipe No Youtube Então é só procurar Danilo Melo Nosso Lugar E vocês Podem acessar Então no Spotify Deezer Todas as plataformas De streaming E no Youtube Alguns clipes Excelente A forma que o artista Tem também aí Hoje né Antigamente era o CD LP Verdade Fita cassete Hoje Verdade E estamos gravando Mais um single Agora Um processo Ontem estive com o produtor Alinhando Decidindo qual canção Porque temos algumas Que queremos gravar E quando teremos lançamento Então? É muito em breve Ainda não temos data Mas até o final do ano A gente sai com um novo single Com um clique Excelente Mais um clique chegando Danilo Quero agradecer a sua presença Aqui no programa Faz Acontecer As portas ficam abertas Aí sempre que você quiser Vir aqui Participar conosco Nos iluminar Com as suas canções E nós vamos Encerrar agora o programa Então escutando aí Uma outra canção sua Que é Qualquer Lugar Quero agradecer a audiência E a sua presença conosco E na próxima semana Aí teremos mais um programa Faça Acontecer Na próxima semana Falaremos aí Sobre o Outubro Rosa Está super interessante o programa Imperdível Obrigado André A vida é tão bela daqui De qualquer lugar Da Barra Leblon Grumari Me falta o ar Eu compro a passagem Pra ir E me esqueço De voltar Eu juro Vi o céu Sorrir ao chegar Então corre Pra cá Que eu quero Te levar Pra ver o sol Se pôr no mar Eu juro Vi o céu Sorrir Quando cheguei Quando cheguei aqui Eu quero te mostrar Que a vida é tão bela daqui Basta acreditar Da Barra Leblon Devagar do leito Isso é normal É acontecer diferente Não fazer tudo igual Você tem mais uma razão Pra agradecer Tá na hora de fazer acontecer Abre a janela Deixa o sol entrar E vá viver Abre a janela 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 Abre a janela